É encerrando nesta tarde de sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024, a Olimpíada Municipal Mirim, aqui das escolas de Lagoa Formosa e também distrito. Nós estamos com o secretário de esportes de Lagoa Formosa, esporte, cultura, turismo e lazer, o Júnior Vial. Júnior, faz pra gente aí um balanço do que foi essa Olimpíada, é muito gratificante. Hoje tivemos aqui o ginásio poliesportivo Belchor, José da Rosa, lotado durante os jogos. Conta pra gente. Graças a Deus, Evanderlei, a gente tá fechando hoje aí com chave de ouro. É um grande público, os pais prestigiando, as famílias prestigiando. O balanço foi positivo, se Deus quiser a gente vai fazer mais vezes, porque a gente tem que tirar os meninos aí da rua, trazer pro esporte. Isso que nós queremos estar aí fazendo através dessa dedicação, da parceria com a gente, de fazer esses jogos. Acho que foi totalmente positivo. Tá aí o resultado que todo mundo viu e, sem dúvida nenhuma, será um sucesso e vai ficar marcado na história de Lagoa Formosa. Foram disputadas categorias futsal e também queimada. A garotada divertiu bastante. Como você disse, serve também pra socializar esses alunos. E agora é continuar aí com os outros campeonatos que vão vir, também as escolinhas da prefeitura aqui de Lagoa Formosa. Tem no futsal, tem no campo. É, sem dúvida. A gente não para, né, Evanderlei? A gente hoje tá encerrando aqui essa Olimpíada do Sudantil Mirim. Amanhã nós já temos ali a Copa Mirim pra fazer disputa lá no estado de Santa Cruz. Teremos ainda campeonato de vôlei, teremos ainda mais um campeonato de futebol de salão adulto, se Deus quiser. Então o esporte aqui na Lagoa Formosa realmente não para. Obrigado, Júnior. Obrigado a vocês.